Oi meninas, tudo bem? Finalmente eu tô conhecendo vocês pessoalmente, né? Hoje eu vim aqui agradecer o número de acessos que o Spring Team tá tendo, que é graças a vocês, né? Também quero agradecer os e-mails que vocês têm mandado. E eu tenho recebido muitos e-mails de meninas pedindo vídeos, pedindo tutoriais, enfim, um monte de coisa bacana. E eu resolvi começar com do-it-yourself. E como eu não sei fazer nada, começou uma negação, eu resolvi chamar minha amiga Mayara. Olá! Que é super prendada, mas agora você não precisa mais ser prendada. Aqui no Spring Team você vai conseguir fazer de tudo. Vamos lá? Então meninas, hoje a gente vai aprender a fazer um shortinho. Não sei se vocês já viram que agora tá super em alta. Esses shortinhos que na frente tem ou alguma coisa, algum cartoon, alguma coisa. E eu trouxe hoje um tecido que tá super em alta, que é da bonequinha de luxo, da Marilyn Monroe. E é uma coisa meio vintage. O primeiro passo é assim, ó. A calça, ela tem isso aqui que chama gancho, né? As meninas que, sei lá, que sabem costurar essas coisas, sabem que isso aqui chama... O nome disso é gancho? Gancho, é. É gancho. Liga, gente! Então vocês colocam o dobrão no meio certinho, assim. E taca a tesoura. Como é que ela faz pra cortar retinho? Precisa tá retinho? Você vai desfiar depois? Não, porque vai desfiar. Então, a única coisa que tem que tá é as duas pernas no mesmo comprimento. Por isso que você tem que dobrar e cortar os dois juntos. Se você preferir, você pode colocar uma régua e passar um lapizinho e cortar. Então, meninas, agora a segunda parte é assim. Vocês vão terminar... Terminou de cortar, você abre o shorts. E dê preferência a colocar o tecido nessa parte que não tem o zíper. Por quê? Porque ela é mais reta, é mais tranquilo de pôr, porque aqui você vai ter que fazer um recorte. Vai ter que costurar em cima de três tecidos, então não é bacana. O segundo passo é... Você pegou o tecido, você vai estender, dê uma passadinha nele pra ele ficar bem lisinho. E peguem o papel de seda. Pra quem não conhece, é essa folha branquinha. A minha também é amassadinha, mas não importa. O importante é a função. Então, vocês vão colocar em cima dos shorts, pra ficar uma coisa legal. Você até pode colocar o tecido em cima e tentar cortar. Mas eu não aconselho, porque tudo em costura é bom fazer um molde, uma coisa legal. Então, vamos começar aqui. A gente vai seguindo... Na verdade, eu sigo o meio, o vinco aqui, ó. Ela vai ter um amassadinho. Uma dica importante é que, assim, você fez o molde dos shorts, você tem que deixar um dedo, um dedo exatamente, além do molde, pra você poder fazer um acabamento legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cima da figura que eu quero. No caso, eu vou usar a bonequinha de luxo, que eu acho ela incrível, linda, maravilhosa. Bom, meninas, agora, o próximo passo, você cortou seu molde, ele vai ficar mais ou menos com esse formato, que não é um formato, assim, que você olha, nossa, que igual. Mas você tem aquela margem de erro que eu falei. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai dar uma olhada se realmente ficou, se dá pra colar, se não ficou muito torto e tal. O meu tá ok. Então, a gente vai fazer o quê? Vai dar uma dobradinha, né? Como esse tecido, o meu tecido, ele é bem grosso, eu consigo dobrar no dedo. Você vai fazendo umas dobrinhas aqui, ele vai, ele mesmo vai pegando o vinco. Se o seu tecido for um algodãozinho, um tecido um pouquinho mais, um pouquinho mais fino, o que que você faz? Você dá uma passadinha. Aí, a gente vai ver aqui as laterais, vai colocando pra dentro, pra deixar bem no contorno do shorts, né? A parte do zíper, você não vai colocar em cima do zíper, porque você pode prejudicar a sua peça. Então, você vai seguindo aqui o contorno da costura mesmo. Meninas, ó, essa daqui é a agulha que eu escolhi pra fazer esse trabalho. Ela não é tão fina quanto seria uma agulha pra fazer um bordado, que vai uma lantejoula que tem que ser fininha. Essa é uma agulha um pouquinho mais grossa. A linha que você vai usar é uma linha de... é uma linha normal. Essas linhas de pera costura, que ela é de poliéster mesmo. Que é agora o próximo passo. A gente vai pegar as taxinhas pra poder dar uma brincadinha desse lado. E aqui em cima a gente até pode colocar uma pedrinha. Em primeiro lugar, vocês vão precisar ver qual é a cor, óbvio. Vocês escolhem o que mais agrada a vocês. E eu escolhi um que parecia com já os rebites da minha calça. Então, colocando assim a disposição que você vai querer, você começa... É assim, você vai colocar, você vai pressionar o rebite. Você vai ver que vai sair os grampinhos atrás. Tá vendo? São como se fossem umas lancinhas. Cuidado, porque isso ele fura mesmo. Então, você tem que tomar o máximo de cuidado. E com essa canetinha que vem junto, você vai apoiar ela em um lugar, né? Em um lugar durinho. E vai colocar esses rebites pra dentro. Pra dentro. Pra dentro. O máximo pra dentro que você quiser. Porque se você deixar um pouquinho pra fora, vai parecer que você dormiu com o gato. E não é o gato do seu namorado. É o gato mesmo. Porque você vai ficar toda arranhada. Aí, você colocou aqui dentro. O último aqui, tá? Ele tá meio de birra comigo. E ó, preguei. O primeiro tá pronto. Tá vendo? Ele ficou ótimo, maravilhoso. Aqui atrás eu posso passar o dedo, que eu não sinto a farpinha. E assim a gente vai fazer todos os outros. Ok? Então, aqui tá nosso shortinho. Né? Agora, a gente dá uma mega desfiada. Pra você dar uma agilizada na desfiada, você pode pegar uma tesoura e ir fazendo assim, ó. Pra dar um aspecto nele de podrinho. Bom, meninas. Esse é o shortinho que eu ensinei, que eu queria mostrar pra vocês hoje. Essa parte do tecido fica a sua imaginação que vai levar. Você pode colocar de flor, de, sei lá, de príncipe, de sábado, o que você quiser. De gatinho, de cartoon. O que você achar que fica mais legal. As taxas você também pode mudar pra um spike mais pontudo. Pra uma coisa mais achatada. Pra menos, pra mais. Aí fica a seu critério também. E assim, espero que vocês se divirtam com o seu novo shortinho. E que seja um dia maravilhoso pra vocês. E aí, meninas. Gostaram do shortinho? Se vocês gostaram do passo a passo da Mayara, então comenta aqui embaixo no Spring Team. Contando o que vocês gostariam de ver ela fazendo. Pode ser coisa de comer, pode ser decoração. Enfim, ela faz tudo, gente. É sério. Vocês viram como ela é prendada, né? E por favor, também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Sigam a gente no Twitter, no Facebook. Enfim, curtam, compartilhem. Divulguem pra mãe, pro pai. Porque, gente, é o primeiro vídeo que a gente faz. Não nos julguem, por favor. Então é isso, meninas. Muito, muito obrigada. Espero que vocês gostem. Beijo. E até a próxima.